Pergunta, tio Chico, hoje tenho uma CB300F, mas quero começar a fazer viagem de moto, com 45 mil, qual é a moto com o melhor custo-benefício? Pensei a princípio na 500 ou na NC750 usada, o que acha? Ô Marcelo, eu acho que você tá com a síndrome do fufu formigante, e aí você precisa tomar um produto muito importante pra você, tá bom? Presta atenção. Você está empolgado com os últimos lançamentos motociclíticos do mercado? Seu fufu está formigando, querendo gastar o dinheiro que você não tem para comprar uma moto nova? Pois seus problemas se acabarão-se, chegou o fufu mentor! Desenvolvido sob o formato de supositórios, o fufu mentor vai acalmar o seu fufu. Com o extrato de babosa e caninha do brejo, ele vai relaxar o seu fufu e você não vai sentir a necessidade de comprar uma moto nova. Fufu mentor, mais um produto das organizações Sepúlveda, sempre pensando em você. A Associação Protetora das Hemorroidas adverte, este produto é prejudicial ao derrer. Marcelo, recomendo o fufu mental pra você, essa é a versão light, tá? Não é recomendado pra você porque você tem uma moto nova. CB300F, que foi lançada agora, em janeiro. A galera é muito louca. A galera precisa de um fufu mental versão trozoba. Então, Marcelão, você precisa, viu, filho? Ó, por mais que diga, o pessoal tá dizendo, velho, será que não é a versão R? Não quero saber, ele botou a F e escreveu a F direitinho, então pra mim é a F. CB300F, ele disse a F, ou seja, se ele tem uma CB300F. E quer começar a fazer viagens? E ele já tá falando que quer gastar 45 mil. Hum, já pensando na CB500, NC750X, cara, fomentor, entendeu, filho? Bom, se você comprou essa moto e já quer fazer viagem, por que que não juntou dinheiro e já não pegou a moto que você quer, rapaz? A não ser que você tenha mais dinheiro ainda pra gastar uma segunda moto pra viajar. Ah, não vou levar isso em consideração. Então, ó, pra você, não recomendo a versão light. Essa versão é pra pessoas menos, com a síndrome do fufu formigante, menos afetada. Você não, você tá precisando da versão trozoba. E a gente lançou, a gente das organizações Sepúlveda, nós lançamos essa versão trozoba, tá, que tem choque interno. Então, essa cabeça aqui da versão trozoba, ela emite choques a cada 5 segundos. Então, aí, a pessoa, a cada 5 segundos, ela lembra. Ui, parou. Ui, parou. Ui, parou. Então, é isso, entendeu, amiguinho? Então, cara, você tá com a moto nova. Não adianta falar que é a R, porque pra mim, agora, é a F mesmo. Acabou de ser lançada em janeiro de 2022. Fih, janeiro de 2022. O cabra já tá pensando em comprar outra moto pra viajar. Pelo amor de Deus, Fih. Versão, fufu mental. Minha sugestão. Amiguinho, pega essa moto e vai viajar, velho. Sua moto é ótima pra viajar. Vai viajar com essa moto, rapaz. Pelo amor. Galera, vai viajar com essa moto, rapaz. A moto é boa, 24 cavalos e meio, moto leve. Dá pra você viajar. Começa a viajar agora. Pra que você vai precisar comprar uma CB500X ou uma NC750? Viaja com essa moto. Essa moto dá pra viajar. Então, isso nada mais é do que a síndrome do fufu formigante. Não tem o que fazer. Tá com a mente livre. Tá com dinheiro sobrando. Talvez nem tenha. Não se aguente em ver um boleto. Ou mesmo que tenha dinheiro sobrando. Cara, pra que, rapaz? Gastar dinheiro à toa? Fica com sua moto que você acabou de comprar. Comprou provavelmente agora, no primeiro semestre. Já quer gastar dinheiro com outra moto? Aqui, ó. Fufu mental. Só que não é essa versão não, tá? É a versão trozoba com choques internos a cada 5 segundos. Versão nova. Versão mais potente. Porque a coisa tá tão grave pro brasileiro que a gente lançou uma versão metálica. É metal puro. Metal, ó. Metal. Ó, chega a destruir aqui o microfone. Metal. E essa versão, ela dá choques internos a cada 5 segundos. Então, pode. Tá garantido, viu? Fufu mental. Um dos melhores produtos das organizações sepúlveda. Tá bom? Vai lá, fi. Pode comprar um dos melhores pet shops do Brasil. Galera, tá lá de Bagdá, viu? Vamos lá. Um dos melhores produtos das organizações sepúlveda. 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 Obrigado.